Eu quero fazer uma observação muito clara sobre a questão tão dita de dificuldade que o Estado tem hoje a respeito das situações particulares do orçamento da União. O orçamento da União está aí de 2018. Foram 2,6 trilhões de reais. E se os senhores observarem a linha lá de baixo, o valor previsto para 2018 havia sido 3,5 trilhões. Diferença a ser investigada e sequer considerada como prioritária para discutir problemas de valores, para então identificar o problema previdência social como grande algoz da nossa sociedade. Ali nós temos o serviço da dívida da ordem de 40,66%, que equivale a 1 trilhão, justamente o que se quer economizar em 10 anos. Nós, surpreendentemente, sabemos que para atender recursos de ordem financeira, a União, nesses últimos 30 anos, fez emissão de títulos para pagamento de 14,5% e emprestou para os países dos nossos amigos ou amigos dessas pessoas por 6 ou 5%, esse é o problema do nosso país, não é o problema da previdência, é o problema do serviço da dívida, esse é o principal custo que tem que ser considerado. Pior do que isso, senhores, muito pior do que isso, é o rombo e a consequência injustiça que estão nos salários miseráveis pagos pela nossa previdência social, que tem limite de R$ 5 mil e poucos reais, nem é das responsabilidades dos justos salários pagos pela administração pública que trabalha arduamente, mas nos há roubos e loucuras explicados pelo serviço da dívida pelos governos nesses últimos 30 anos, que se existe em esconder. observa-se que, na saúde e educação, o Estado brasileiro não despendeu sequer 8% e toda a problemática para a polícia que resulta em receber 0,34% ali. Há alguma coisa surpreendente para mim, que sou um modesto observador, lá da minha terra natal, do que está acontecendo no nosso país? Primeiro, precisaria se justificar o que está acontecendo com esse serviço da dívida. Quem são os beneficiados por esse gap pequenininho, de 8% entre 5% e 14,5%? Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser analisadas com mais critério e com honestidade de princípio e moral. Ah, como dói! E aí E aí Obrigado.